Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo Vamos finalmente testar a linha de Nina Secrets Então os produtos chegaram agora e eu parei tudo que eu tava fazendo Aliás, eu tava acabando de fazer uma gravação de outro vídeo pra vocês E eu tirei a maquiagem, já troquei de roupa, coloquei uma blusa rosa, brilhante, bem linda Pra gente testar esses lançamentos fresquinhos que eu tô bem ansiosa mesmo Porque eu amo base, amo corretivo, amo produtos de pele e esponjinhas Então temos todos esses lançamentos aqui pra testar juntas Então se você gosta de vídeo assim, testando lançamentos, produtinhos, comprinhas Deixa bastante like nesse vídeo, compartilha porque eu sei que tem muita gente curiosa com essa base E não deixe de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar tudinho Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Bora começar E vamos testar gente Ai eu tô muito ansiosa, por quê? Porque eu amo produtos de pele Vocês sabem que é o que eu mais gosto, é base, corretivo E eu amo testar esses novos produtos E eu sou mais exigente com corretivo Porque é um produtinho que eu amo É um produtinho que se eu não for usar base, eu uso só corretivo Então ele tem que ser bom Então aqui está todos os lançamentos Tem a base, corretivo, a esponjinha E comprei a outra esponjinha dela que eu também não tinha Pra gente já testar aqui e fazer toda a maquiagem com ela, tá bom? Essa é a caixinha, ó Essa caixinha na verdade ela vem Quando você compra acho que três produtos ou mais da nova linha Você pode ganhar a caixinha, tá? Que vem aqui, ó Achei ela bem bonitinha de papelão durinho Então eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês Todos os lançamentos, ó Então esses são os produtinhos que foram lançados recentemente Ela também lançou uma necessária Ela lançou uma faixinha também Pra colocar na cabeça, pra fazer skincare Pra maquiar, né? Pra tirar o cabelo do rosto Mas eu achei assim O importante é a maquiagem e a esponjinha Que é o foco aqui do canal Então eu não comprei esses acessórios Mas ainda assim vem um acessório Que é um kit que veio com a esponja Que é um limpador de pincéis E de esponjinha também Que ela fala que dá pra usar os dois A esponjinha que é a primeira lançada Que ela já tinha Corretivo A base dele, tint Essa é a caixinha Ela não é uma caixinha frágil de papelão Ela é mais durinha Então eu achei legal Já que foi grátis comprando os três produtinhos Assim, vale a pena uma caixinha bem bonitinha Vou mostrar agora as embalagens pra vocês Pra vocês verem como que ela vem, ó A base vem nessa caixinha de papel Bem bonitinha Tem a logo dela aqui, ó E atrás tem todas as informações da base Que a gente vai ler na hora de aplicar O corretivo também vem assim Você consegue enxergar a cor dele aqui por fora E essa é a esponjinha Eu achei que quando eu vi a primeira vez A primeira foto que eu vi do lançamento Eu achava que seria uma esponja menor Pra área dos olhos Mas é uma esponjinha grande, assim Ela é uma esponjinha do tamanho mais ou menos Da outra esponja E ela, né, molhada, fica ainda maior Então ela não é uma mini esponja, não Ela é grande Ó, essa aqui é a esponjinha Que é a primeira esponjinha dela Essa aqui não é lançamento Mas eu não tinha Então comprei pra testar Pra gente aplicar a base E aí a corretiva A gente aplica com essa aqui Ela tem esse formato de coxinha tradicional E um corte apenas aqui na lateral Mas eu gosto bastante desse formato também É um formato ótimo E essa aqui é a esponjinha Que é o lançamento Que ela tem dois cortes Eu amo esse modelo de esponjinha Eu amo a da Mari Saad Não tem como não comparar Porque o corte é meio parecido, né Um corte maior de um lado e menor do outro Mas a esponja é bem maior, ó Pra vocês verem o tamanho de uma e outra seca A da Nina já é grandona Uma esponja maior, tá As duas parecem ser bem parecidas Quando a gente aperta, assim Não são tão macias quanto a da Mari Só pra vocês terem comparativo Uma noção É um pouquinho mais firme No momento de apertar Mas ainda assim São esponjas bem, ó Fofinhas e macias Então a gente vai molhar pra gente ver o tamanho Que ela vai ficar E se ela vai ficar bem mais fofa E veio também, ó O limpador de pincéis e esponjas Que aí você pode colocar na pia E ir lavando o seu pincel Sua esponjinha Eu posso testar esse aqui em outro vídeo Mas eu acho que eu vou testar em Reels Shorts E posto aqui no YouTube Pra vocês como um vídeo curto Olhei as esponjinhas Gente, elas ficaram enormes Essa aqui me surpreendeu muito Ficou muito grande Eu gostei bastante Porque realmente é uma esponjinha grande Não é mini Ela é esponja pra usar no rosto todo também Pra aplicar base Produtos, né Na área maior do rosto Apertando assim A sensação é que essa é levemente Mais macia Mais fofa A primeira esponjinha, ó Se vocês voltarem o vídeo Vocês vão ver a diferença De quando De tamanho, né Principalmente E também de maciez Essa aqui é bem fofinha Bem gostosa Muita gente já falava muito bem Dessa esponja E essa aqui Também, ó Ficou super macia Super fofinha Mas Ela é levemente Não é algo assim Que vai fazer Acho que tanta diferença Na aplicação Ela é levemente Mais rígida Agora vamos pra base, ó Como eu disse A embalagem é assim Vem nessa caixinha E ela é uma embalagem De bisnaguinho Que eu gosto bastante Porque Facilita na hora De pegar o produto De aplicar Você consegue aproveitar Ele 100% Até o final Depois dá pra você cortar Pra você realmente usar Todo produto da embalagem Sem desperdício nenhum Então eu gosto muito Dessa embalagem A embalagem em si É no mesmo modelo Da boca rosa Tem muitas bases Da quem disse Berenice também Que já vem assim Há muito tempo E eu gosto bastante Desse tipo de embalagem A embalagem é bem bonita Com a tampinha rosa Mais escura Aqui estão escritos Alguns benefícios Da base Que a gente vai ler Tudo que tá escrito Na embalagem Da bisnagu E aqui na caixinha também Pra ver o que ela promete Pra quem já tá curiosa Eu comprei na cor 03 Nessa base Nessa cartela Tinha o tom número 03 Eu lembro que na outra base Que é a Hydra Glow Uma base que veio Na cor 00 e 05 Os tons mais claros Eu comprei no 05 Eu sinto que ficou Um pouquinho amarelo Demais pro meu tom Então talvez a 00 Ficaria melhor Mas enfim Essa aqui eu dei uma pesquisada Na tabela Pra fazer uma comparação E eu comprei na cor 03 Pra realmente ficar Um intermediário De uma base Não tão clara E não tão amarelada Pro meu tom Então eu espero Que fique bem perfeito Que eu acho que vai ficar Essa aqui ó É a tabelinha de referência Pra você comparar Os tons da outra base Com os da nova base Pra você ter como referência Pra você não errar No seu tom Então se você pesquisar No Google Você vai encontrar Essa tabelinha E também se você for comprar Pela revistinha Deodora Então a base Daily Tint O nome dela É uma base Que ela não vai dar Uma cobertura tão alta É uma base mais diária Ali pro dia a dia Por isso o nome Daily Tint Que é uma base Que vai ter uma cobertura Um pouco mais leve Apesar disso Ela tem um acabamento Semi mate Então ela vai ficar sequinha Pelo menos bem mais sequinha Do que a Hydra Glow Que dá um acabamento Mais hidratante Que fica realmente Mais molhadinha na pele Então ela chama Daily Tint Cream Tecnologia 2.0 Com niacinamida E cinamida Fator de proteção 30 Acabamento Semi mate Cobertura média Controle de oleosidade Vitamina B5 E e F Ácido hialurônico Que eu amo Nós amamos Proteção contra luz Azul E aqui indica Pra agitar Antes de usar Porque eu acho Que ela é uma base Mais líquida Ela não é uma base Tão densa Então tem que dar Uma agitadinha Tem algumas outras Informações aqui Atrás da embalagem Que eu vou ler São 11 benefícios Em um único produto Acabamento semi mate Segundo a pele Ou seja Vai ficar mais natural Apesar de ser Um acabamento mate Fórmula leve e respirável Cobertura média Construível Longa duração Uniformiza o tom de pele Camufla olheiras E vermelhidões Sem marcar As linhas de expressão Fator de proteção Que já tinha ali Hidratação 24 horas E controle de oleosidade Tem exclusiva tecnologia Secrets Que tem ácido hialurônico Óleo de rosas Vitaminas Que nutrem a pele Possui ação antioxidante Auxiliam na formação De colágeno E com niacinamida Que ajuda na prevenção Da acne E melhora a aparência Da pele acneica Promete tudo Então vamos ver Se ela vai entregar Apliquei um pouquinho Da base Dá pra ver Que ela escorre bem Então ela tem Essa textura Um pouco mais líquida O tom Eu acho Que vai dar certo Pegando aqui Ela é bem fina Mas bem líquida E parece ter uma Boa cobertura Então aqui ó Vou aplicar na pele Eu acho que a cor Vai dar super certo Graças a Deus Gente Porque se tem uma coisa Que dá alegria É acertar tom de base Pra não ter gastado Dinheiro à toa Não é mesmo? Gente O que vocês estão achando aí? Eu tô achando A base linda Linda na pele Fica realmente assim Como uma segunda pele Mas ainda assim Com uma cobertura Muito bonita Tá maravilhosa Eu tô amando E essa esponjinha É muito macia Muito gostosa Sei que muitas de vocês Já podem né Conhecer essa esponja Mas como eu tô testando Pela primeira vez Tô falando aqui pra vocês O que eu tô achando Olha já me precipitando Eu acho que eu já tenho Uma base aí Pra minha lista de favoritas Tá? Eu amei como ela ficou na pele Ela ficou muito bonita A cobertura dela Que tá de leve a média Realmente Acho que construindo Dá pra deixar ela Um pouco mais ali Uma cobertura realmente média Porque aqui eu consigo enxergar Por baixo A lichinha né Uma pintinha Outra coisa que eu tenho Aqui na pele Mas ainda assim É uma cobertura também Que me deixa muito satisfeita Eu gosto de uma cobertura também Às vezes mais leve É o que a base também propõe Então eu amei Eu achei que a textura dela Tá maravilhosa Minha pele tá linda Com ela E a cor Eu acertei em cheio Está perfeito Esse tom Eu amei Sem nenhum defeito Está assim Exatamente no tom da minha pele Eu achei perfeito O tom 03 Então eu vou aplicar Do outro lado Tá? Base aplicada Do outro lado A gente já consegue ver Uma diferença Da base que eu acabei De aplicar Que tá mais viciosa Um pouco mais molhada E aqui já secou E realmente Fica um acabamento Semi mate Quando eu passo a mão Já tá sequinha Tá bem gostosa Veludada Dá uma transferidinha Na mão De passar a mão Assim Mas não tem jeito Porque é uma base Mais hidratante Que tem vários componentes E que não é super mate Então ela vai Dar uma transferidinha Ainda assim Ela tá bem viciosa E com aspecto de pele Bem hidratada Fica bem com cara De segunda pele Com aquela cara De pele cuidada Que eu sempre falo Aqui pra vocês Que o skincare Tá em dia E realmente Esse é um produto Que une maquiagem E skincare É um produto Que é uma maquiagem Mas que também Vai cuidar da sua pele Vai tratar Tem ingredientes E componentes Aqui que vão hidratar Proteger E cuidar muito Da sua pele Enquanto você Tá maquiada Realmente uma tecnologia Diferente E que eu acho Que veio pra ficar Estilo de base É da Elite Tint Que tá bombando Lá fora Muitas marcas Gringas Que tem esse tipo De base E a Nina Trouxe pra gente Ter com o precinho Mais acessível Agora vamos Pro corretivo Olha como é lindo Também a embalagem Dele Achei bem bonito Tem um contensor Aqui ó Já dá pra ver Que contém bem O produto Quando a gente Puxa Isso é maravilhoso Maravilhoso E o aplicador Que ela falou Que é um aplicador Maior Que eu gosto Muito E também Vem aqui O suficiente De produto Pra você Aplicar No rosto Olhando Aqui já Eu acho Que ele vai ficar Um pouco mais claro Do que o meu tom De pele Poderia ter sido Um tonzinho Um pouco acima Mas eu fiquei Com muito medo De ficar escuro E corretivo Mais escuro Que a pele É o ó Não tem condição De usar Então ele promete Aqui 12 horas De cobertura Média alta Textura Soft matte Tecnologia Secrets E aplicador Big brush Que eu já mostrei Pra vocês Na questão de acumular Vou mostrar aqui Pra vocês Deu uma acumulada Mas é aquela Acumulada Esperada Nada fora do normal Nada exagerado Que acumula demais Desse lado Praticamente Não acumulou Então eu vou pegar Aqui ó Aplicadorzão E vou aplicar Com a quantidade Que veio aqui ó Realmente vai ficar Mais claro Bem bem mais claro Mas vamos espalhar Pra gente ver Ele é mais grossinho Mais densa A textura dele Do que em relação A base né Comparando É bem mais densa E a cobertura Parece ser Mais alta E agora vamos testar Essa espondinha Maravilhosa Que eu tô super ansiosa Apliquei um pouquinho No queixo aqui também Que são pontos Que normalmente eu coloco E a gente vai usar mais Pra iluminar Tá Então vamos ver Porque realmente Ficou mais claro Eu vou usar essa parte O corte menor Porque eu acho Que ele vai encaixar melhor Nossa Ela é muito gostosa Ela realmente é bem macia E encaixa muito bem Aqui nessa área Encaixa perfeitamente Ó gente O corretivo Eu achei que não ficou Tão claro Depois de espalhar Realmente sou muito branquela Não tem dúvida Sobre isso Em relação a isso Ó aqui no pescoço A base nem tá dando Tanta diferença O corretivo também Ficou ótimo aqui Depois de espalhar Então acho que vai dar Pra usar bem Tem que tomar cuidado Só que onde é mais escurinho Na olheira De usar um corretivo Um pouquinho mais Do meu tom Realmente pra dar Essa corrigida E não acinzentar Mas ele ficou muito bem Se adaptou bem Aqui ao tom de pele E ficou bonito A esponjinha Sem condições Ela é muito gostosa Ela é muito macia Eu já quero testar Com vocês no canal Aqui usando Aplicando base Porque ela é muito gostosa Vou aplicar Uma segunda camadinha Da base Só pra gente ver Se fica uma cobertura Um pouquinho mais alta Apliquei uma segunda camada E achei que a cobertura Deu uma aumentada sim E ficou ainda assim Muito bonita Tá viciosa A pele tá mara Agora eu vou terminar O rosto Com os produtinhos dela Vou usar o blush cremoso Iluminador Máscara E aí eu volto Pra dar minhas considerações finais Finalizei a pele A maquiagem Com os produtos da Nina Usei este blush cremoso Pensei com o secreto Que eu amo É um dos meus produtos Favoritos da linha dela Este iluminador Rosé Muito lindo Não é o meu favorito Mas eu gosto dele Assim ele é bonito Máscara de cílios Eu tentei usar Mas não saiu nada Realmente acabou E era também Um dos meus produtos Favoritos da linha Amava essa máscara Tem um aplicador Muito legal Que eu amo Enfim Tem que pôr na lista E vai comprar outra Apliquei um pozinho Só aqui na área dos olhos Com essa lateral Da esponja maior Porque realmente Essa não é uma base Que eu quero selar Porque ela tá muito linda Na pele Fica muito bonita Olha essa pele Olha essa pele de rica De glow De iluminada Com esse blush Que também deixa super natural Deixa um aspecto Mais vicioso na pele Eu amei Eu amei todos os produtos Eu acho que não tem Nenhum defeito Pra colocar Nos produtos De lançamento Agora Pelo menos Neste momento Não tem Nesse vídeo Obviamente Um vídeo De primeiras impressões Mas a gente já consegue Captar se o produto Legal ou não Se vai ficar bonito Ao longo da maquiagem Vai vendo que uma coisa Vai ficando errada Não fica muito legal Mas eu realmente Não tenho nenhum defeito Pra botar Nesses lançamentos Eu amei demais A esponjinha é maravilhosa É muito fofa Muito gostosa Assim a sensação De aplicada na pele Eu amei Perfeita Pode comprar Achei o preço Um pouco salgado Da esponjinha Que acho que é uns R$50 Mas Vem com acessório De lavar Não acho que Assim Uma coisa muito incrível Mas pela qualidade Eu acho que vale Eu indicaria Essa esponjinha Pra você comprar Assim Se você quiser Investir numa boa esponjinha E nessa aqui Sem dúvidas Muito macia Muito maravilhosa A base Com certeza Assim Ela já entrou Tem jeito Ela já entrou Na minha lista De base favorita Assim Base mais hidratante Mais dia a dia Viçosa Com certeza Vou usar demais E quero trazer mais Pra vocês aqui Mas assim Olha essa pele Acho que eu não preciso Falar nada A pele Fala por si E o corretivo Eu também gostei Muito A cobertura dele Eu achei média Com certeza Deve dar pra construir A base Construir aqui com vocês E ficou uma cobertura Um pouquinho mais alta E assim Na medida As cores Ficaram perfeitas Eu acho que eu não errei O corretivo Eu não tenho certeza Se o 05 Poderia ficar bom pra mim Posso ver se eu testo Mais pra frente Pra vocês Mas esse tom Ficou ok Gostei muito a textura Ele é um pouco mais denso Que a base Mais grossinha A base é mais líquida Mas assim Não tem defeito Amei Tudo perfeito Parabéns por esses lançamentos Arrasou O gloss Eu passei Da Max Love Só pra passar Alguma coisa Na boca Mas é isso Gente O que vocês acharam Quero saber a opinião De vocês agora Comenta aqui Quero saber se vocês gostaram Ficaram curiosas Qual produtinho Que você ficou mais curiosa Pra testar Se é esponja O corretivo Ou a base Que eu quero Muito, muito Saber a opinião De vocês também Que eu adoro Trocar ideias É muito importante Então deixa muito like Nesse vídeo Se você gostou Compartilha Manda pra todo mundo Que eu tenho certeza Que muita gente Vai gostar dessa resenha Pra ver como que essa base É tão maravilhosa E tão perfeita Muito, muito linda Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram No TikTok Pra me acompanhar Mais de pertinho E eu espero vocês No próximo vídeo